Quem tá apaixonado, canta comigo! Aqui comigo! Perguntaram pra mim Vocês! Eu já estava com o tempo Responde bem o ódio E daí? Eu já estava com o tempo Hoje estamos juntinhos E amanhã? Separando e voltando A gente segue andando Eu sou dela, ela é minha E daí? Se me mandar embora Eu saio pra fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos Erro de desejo É sonho e a ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Este amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde bem o ódio E daí? Hoje estamos juntinhos Hoje estamos juntinhos E amanhã? Separando e voltando A gente segue andando Eu sou dela, ela é minha E daí? Se me mandar embora Se me mandar embora Eu saio pra fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio É desejo É sonho e a ternura Com um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Este amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio